Marilis, eu quero também repercutir com você um outro assunto aqui, saindo agora um pouco dessa questão da saúde mental, sobre o Ministério da Justiça ter anunciado hoje a suspensão, a partir de hoje, por tempo indeterminado, das atividades de cerca de 180 empresas do setor de telemarketing, ligadas principalmente a bancos e instituições financeiras. A multa pode chegar a 13 milhões de reais, de acordo, segundo informou o Twitter, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, conforme a publicação no Diário Oficial da União, a medida cautelar determina a suspensão dos serviços de telemarketing ativo abusivo em todo o país que vise o contato com o cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento. Então, o consumidor só poderá ser abordado por telefone se ele tiver manifestado expressamente interesse nesse sentido. É importante isso, né, Marilis? A gente começa a falar de telemarketing e aqui já começa a bombar de mensagem das pessoas reclamando. É uma coisa que incomoda mesmo, né, Marilis? Assim, é unanimidade. Eu tô rindo, mas é de desespero, Gabriela. Isso é um tormento, é um transtorno na vida das pessoas, porque o telefone não para de tocar. Eu tinha tomado algumas providências de registrar o meu número de telefone, por exemplo, no Não Perturbe, que é uma plataforma de governo que você pode ir lá para colocar o seu número para não ser importunado. Baixei também um aplicativo no meu celular que deu uma ajuda, mas de repente, quando começaram, por exemplo, esses 0300, de novo o meu telefone virou uma festa. E é isso, você tá trabalhando, você tá isso, no final de semana também acaba recebendo esse tipo de ligação. E é uma das reportagens que foram feitas já falando sobre essa decisão do Ministério da Justiça, fala que essa decisão foi tomada aqui com base nas queixas contra esses serviços de telemarketing, que foram registrados no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e no consumidor.gov.org. Foram 15 mil reclamações nos últimos três anos. E a gente sabe que não é todo mundo que reclama, né? Que é mais um transtorno ainda, você já tá sendo incomodado, aí tem que fazer uma reclamação, a gente acaba, às vezes, relevando. Vamos ver se vai funcionar, é importante que funcione, as pessoas não podem ser importunadas, eu acho que a maioria estão sendo notificados bancos, operadores de celular, as pessoas não podem mais ser importunadas desse jeito, como tem acontecido até agora. Pois é, e eu também tinha feito, viu, Maria Elisa, o meu cadastro, mas continuei recebendo essas ligações. Acredito que seja o cenário aí que a maioria das pessoas, pelo que tô vendo aqui, que tem muita gente reclamando, eu acho que as pessoas realmente têm recebido muita ligação de telemarketing. Só para ressaltar esse Não Me Perturbe, que é a plataforma que a Marilis comentou, né? Você pode fazer aí o cadastro gratuito para deixar de receber essas ligações, eu acho importante deixar esse serviço, porque realmente é algo que incomoda mesmo as pessoas, né? Ainda mais agora que os nossos dados estão na internet, é tão fácil ter acesso, né, Marilis, aos nossos dados privados, então fica mais fácil ainda a gente ser abordado diversas vezes. E acho que ainda o telemarketing é a face que incomoda, né, mas não é tão nociva quanto pode ser, infelizmente. Dá para ser mais nociva. Pois é, só uma dica, quando eu me cadastrei no Não Me Perturbe, me falaram que demorava ali cerca de uns 30 dias para o negócio realmente funcionar. Melhorou muito, melhorou muito, mas agora, como eu falei, comecei a receber essas ligações de 0,300 sem parar. Vamos ver se vai ter uma fiscalização, se as reclamações vão chegar e se vai ter algum efeito, né? Porque a gente vê aí que precisaram de três anos, 15 mil reclamações para o Ministério da Justiça tomar alguma medida contra isso. Tomara que tenha algum tipo de eficácia. Tomara, né? A gente agradece.